Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Neiane e aqui no meu canal eu mostro um pouco da minha vida, morando sozinha, vlogs, rotina. E hoje, sabadão, já é quase 8 da noite, acabei de chegar em casa do trabalho. E eu pedi um yakisoba, o tempo tá mudando aqui em São Paulo, então eu queria comer um yakisoba, faz um tempo que eu comi. Eu já pedi, eu tenho roupa pra recolher do varal, tenho a louça do café pra lavar, e é o que eu vou fazer agora, enquanto a comida não chega, tomar um banho. E eu tô numa nova rotina aí, né, de estudos pra concurso, quem acompanhou o canal há algum tempo aí sabe que eu estudo pra concurso, até agora não consegui a minha aprovação, eu tô utilizando outro método de estudo, tô focada no estudo de uma prova que vai sair dia 17. E é isso, a gente segue aí nessa luta, e um dia a gente é abençoada em nome de Jesus. E é isso, vou lavar a louça e dar início a esse vlog. Gente, eu também sumi um pouco do canal, eu fui de férias pro Piauí, e a minha avó, ela tava doente, e aí ela veio a falecer, e aí eu fiquei esse tempo sem postar vídeo, eu não sabia se eu voltava pro canal, se eu não voltava pro canal, decidi voltar, e cá estou, né, espero que vocês gostem, vou dar continuidade ao canal, até porque a parte mais difícil já foi feita. E agora é isso, eu vou lavar essa louça e tomar um banho, enquanto a comida não chega. E agora é isso, eu vou lavar essa louça, eu vou lavar essa louça, E agora é isso, eu vou lavar essa louça. E agora é isso, eu vou lavar essa louça. E agora é isso, eu vou lavar essa louça. E agora é isso, eu vou lavar essa louça. Terminei a louça, agora eu vou dobrar a roupa, e depois eu tomo um banho. Gente, tô com muita olheira, olha isso. Eu acho que dá tempo dobrar as roupas, guardar e tomar um banho antes da comida chegar, é isso. É muito raro eu passar roupa, só retiro do varal e já coloco no guarda-roupa, E aí quando eu vou sair, se ela tiver amassada, aí eu passo no perrinho, mas geralmente no mais não fica. E gente, ignorem o look, tá? Eu cheguei, tirei a calça, vesti esse shortinho confortável, que eu adoro. E é isso, essas roupas eu lavei na quinta-feira, que foi feriado. E aí como o tempo tá meio fechado em São Paulo, secou hoje. E é isso. Já vou dobrando bonitinho no jeito de colocar. Tem algumas que ainda tá meio fria, então eu vou deixar. Nossa, acho que nem tá todas secas. Só algumas. Nossa, é muito difícil pra secar roupa quando não tem sol. Até porque aqui a minha kitnet, ela é meio fechada. E às vezes eu coloco o varal lá fora. Porque aqui dentro é ruim. Aí o restante tá tudo molhada. Então eu vou colocar lá fora. E amanhã, se tiver sequinha, eu já pego e guardo. E essas aqui, eu já vou guardar. Gente, comidinha chegou. Eu pedi aqui, ó, pelo iFood. E já mostro pra vocês. Eu vou só tomar um banho. E aí eu vou jantar. Pedir esse yakisoba aqui, ó. Pequenininho. É a primeira vez que eu peço desse local. E vamos ver se é bom, né? Eu pedi um yakisoba pequeno. E olha, gente, a quantidade. Muito bom mesmo. É a primeira vez que eu peço desse local. E eu provei. Tô salivando, gente. Tô com água na boca. E é uma delícia. Coca-Cola Zero. Tchau, tchau, tchau. Esse concurso que eu tô escrito, eu tenho mais uma semana aí pra estudar, pra focar. E eu tô realmente bem focada nele. E eu me inscrevi nele faz poucos dias, porque eu tava muito assim, sem saber se eu me inscrevia, se eu não me inscrevia, se eu ia fazer ou não. E aí eu me inscrevi e falei, não, eu tenho aí três semanas, né? Eu tinha três semanas a partir da data que eu me inscrevi pra estudar. E aí eu voltei de férias, dei esse tempo, parei um pouco aqui com o YouTube. Comecei a estudar, tô focada. Tenho mais uma semana aí pela frente pra focar, pra estudar, pra ver se eu obtenho, quem sabe, uma aprovação. Ou se eu tenho pelo menos uma nota boa, né? E aí isso vai me impulsionar a seguir em frente. Não que eu não esteja motivada. Agora eu tô pensando em focar bem nos concursos. Eu quero realmente ser aprovada em um cargo público. E eu vou ser aprovada. E isso só depende de mim. Então, por isso que eu tô bem focada. Parei esse tempo com o YouTube, mas agora eu vou voltar. Vou focar aqui, vou focar nos concursos. Tô com um projeto também que eu quero iniciar em janeiro de 2024. Que é uma coisa bem legal também. E eu tô estudando bastante pra isso. E aí, quando concretizar, eu trago aqui pra vocês o que que era. E é isso. Hoje, eu tenho um cronograma de estudos. E hoje, resoluções de questões. Eu pego algumas questões de algumas bancas. Principalmente de algumas provas que eu já fiz. A maioria da VUNESP. E aí, eu vou resolver essas questões. E eu também tenho alguns cadernos de questões. De conhecimentos específicos em serviço social. E vai ser isso. E aí, vai ser o que eu vou fazer hoje, no sábado. E é isso. Vamos lá, vamos focar. Que a aprovação vem. Que a aprovação vem. Eu tenho aqui algumas questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos. De uma prova que eu já fiz anteriormente, há muito tempo. E aí, eu resolvi ela novamente. E aí, eu corrigi. Essa, eu imprimi porque eu tô sem computador no momento. O meu computador, as teclas, elas não estão funcionando. E eu vou ter que levar na assistência. E aí, eu consegui imprimir essa. E o restante, eu vou fazer pelo celular. Que é o meio de gravação que eu estou utilizando aqui. Por isso que eu não vou mais gravar pra vocês no momento. E aí, depois, eu volto um pouquinho aqui pra gente terminar, finalizar aqui esse vídeo. Voltei aqui pra finalizar o vídeo. E ó, com essa baguncinha aqui que a gente ama. Comer o cafezinho. E vou estudar um pouco mais, né? Eu tô estudando com mais afinco. Esse ano, eu tinha resolvido parar com os concursos. Mas aí, surgiu esse. Eu me animei. Vamos ver se daqui pro final do ano, eu vou fazer, me inscrever em algum outro. A princípio, é só esse. Que eu vou fazer daqui a uma semana. Mas ano que vem, a gente vai voltar com tudo nos estudos pra concurso. Eu já tô, né? E ano que vem, se não for dessa vez, ano que vem, se Deus quiser, será. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau.